salve rapaziada tudo bem com vocês meus queridos mais um vídeo do novo quadro do canal é ó que maravilha estamos indo aí para o segundo vídeo a qual estou trazendo uma pessoa muito especial principalmente para mim que vai aparecer no vídeo pode ficar despreocupado que não vai ser eu de novo né uma presença feminina no canal que maravilha vocês vão gostar mais uns queridos aí que vão participar espero que vocês curtam se você quiser assistiu a esse quadro quer participar é um colecionador fique à vontade vou deixar o vídeo na playlist tá para você participar e participe que você vai gostar é um quadro novo aí no canal a qual você pode estar mostrando a sua miniatura eu vou deixar um vídeo é um vídeo do buique é um carro vermelho aí o buique vai estar escrito lá mais quadro novo do canal vou deixar na playlist visite aí a playlist é a comunidade tem muitas fotos muitas coisas legais e um dos participantes é o alex do rio de janeiro olha que legal galera o alex ele tem uma coleção de ônibus e ele trouxe aí para nós tá vendo né as miniaturas dele de ônibus a coleção dele de ônibus tá bom assistir o vídeo gostou galera vai lá na playlist para você tá participando tá o vídeo vai estar lá para vocês rapaziada eu acho que vocês notaram que eu comecei esse vídeo diferente vocês repararam que eu comecei esse vídeo diferente não foi do modo padrão mas ao longo ao decorrer do vídeo vocês vão entender o porquê galera fica com Deus obrigado por tudo só tenho a agradecer a vocês fica com este vídeo que tá muito legal e até o próximo tchau tchau fui e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos começar pela Land Rover. Miniatura excelente, linda. Uma ótima miniatura. A lateral dela, a dianteira. Muito bacana essa miniatura. Ela também abre as portas. Essa, infelizmente, veio com um defeitinho aqui. O forro de porta. Ele não fixa. E o vidro aqui acabar. Ficando solto. Mas isso aí, eu já conversei com o vendedor e tal. Isso aí não tem nada. É isso aí. Ela também se move. A ficção. Muito interessante. Para quem quiser ter na sua coleção, uma Land Rover. Já que eu não posso ter o carro de verdade. Tem miniatura, né? Land Rover Vogue. Vamos lá para a Ford. Um exemplar da Ford. É o Ford Focus ST. Uma versãozinha aí que, infelizmente, não veio para o nosso Brasil, né? Uma versãozinha mais esportiva, mais apimentada. Se move a fricção também. As portas abrem. Aí é a plaseira. O Focus, quando a Ford lançou aqui, fez um sucesso, viu? Deu para brigar um pouquinho com o Golf ali, que era seu concorrente, né? Vamos ver se move a fricção. Isso aí. Ford Focus ST. E vamos apresentar aqui também a primeira miniatura da minha coleção. Foi esse Nissan March. Esse Nissan March aí, ganhei de presente um amigo secreto. Quando eu estava morando em São Paulo. Muito interessante esse Nissan March. Também abre as portas. Move a fricção. A dianteira dele. Particularmente, eu acho essa miniatura show. Pena que o carro de verdade não tem o charme que a miniatura tem. A Nissan se tirou de linha esse ano, né? Apesar de tudo também, já tinha muito tempo e sem... Muitas atualizações, né? É isso aí. Então hoje nós vimos uma Land Rover Voke. Um Ford Focus. E um Nissan March. Três exemplares da minha coleção. É isso aí, meu parceiro Leandro. Fica com Deus. Tchau, tchau. Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros. Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Zoeira galera. Eu tô aqui, roubei o boné do meu marido, óculos dele, o fundo todo do Minis.car. Pra apresentar um pouquinho pra vocês, é claro. Pra honrá-lo de certa forma. E fazer um pouco de conteúdo diferente. E uma carinha diferente aqui pro canal. Então galera, retomando aqui depois da brincadeira da apertura. Nem é justo eu falar desse carro aqui, com tantos carros lindos aqui ao redor. Mas esse carro ele é muito especial pra mim. Porque me remete muito à minha infância. Meu pai adorava fazer coleção de carros também. E ele comprava muitos pra mim, pro meu irmão. É claro que mais pro meu irmão do que pra mim. Mas esse até por ser rosinha e tudo mais. Eu sempre acabava escolhendo na hora de brincar. Ele já tava tudo acabadinho. Tudo surradinho. E na verdade a gente ia se desfazer dele. Mas um dia desses o Leandro resolveu fazer uma surpresa pro meu pai. E comprou um nicho que ele guardava todos os rinhos dele. Né? Todas as miniaturas. E aí foi um dia muito bacana. Os dois se reuniram, consultaram, arrumaram, tiraram o pó. E aí, quando nós estávamos indo embora, o Leandro fez essa surpresa. Ele guardou o carrinho pra mim. E aí ele falou, amor, vou levar pra casa pra gente poder fazer alguma coisa com o seu carrinho, né? Como que é o nome daqui? Eu tenho uma ajuda aqui especial, gente, pra gravar esse vídeo. Um diorama. Então ainda não tá feito, é claro. Mas em breve vai ser um projeto do Leandro pro canal. Esse carrinho, além dele ter que ser cor de rosa da Mary Kay. E os bancos, totalmente diferente. Já tá sem o volante. Tem algo muito legal, que a hora que eu tava olhando o carrinho eu lembrei. Que aqui embaixo, ó, tem um negocinho de acertar. E aí sobe o capozinho. Eu amava isso. Olha aqui, gente. Esse aqui é um novo cabozinho. Vocês estão vendo que eu sei muito lidar com miniatura, né? E aí eu tava olhando pra cá sem foda. Todo descascado. E tem uma coisa muito legal. Eu não sei o nome desse carro. Então, galera, essa miniatura é a SS401. Eu não sei bem o nome dela. Quem souber, coloca aí nos comentários. E eu acabei de achar o volante aqui. Não sei se dá pra vocês verem, mas o volante tá caindo aqui dentro. Você vê como a gente tomava cuidado na hora que a gente pintava, né? E é isso, galera. Essa é a minha miniatura. Ela tem uma história. Ela é muito especial pra mim. E em breve vai ter mais coisas dela aí no canal pra mandando preparar o diorama. Tô muito feliz por participar desse quadro. Meio engraçado. Novo pra mim. Mas tô muito feliz. E obrigada, amor, pela oportunidade. E é isso aí. Um super beijo pra todos. É isso aí, galera. Tá vendo? Consegui trazer uma fêmea pro canal. Ihhah! É isso aí, meus queridos. Espero que vocês curtam. Quem encerrar aí. Manda o pessoal da like, comentar. Deixa, como que fala? O sininho. Ativa o sininho. Você viu que ela é uma ótima de tudo. Deixa o like. Eu sou ótimo pra isso. Todo esse potencial é do meu marido. Não é nada, amor. E? É isso aí, galera. Até mais. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui! Fui! Tchau, tchau.